Abertura Eu já cansei de ficar Eu vou sair, eu vou cair, é na gandaia Se quiser me acompanhar, deixa uma roupa e vê se não se atrasa Que hoje é festa, eu vou tomar uma gelada Amor não leve a mal, mas isso me acalma No bate-papo com o pacote não dá nada É só me acompanhar e vir comigo nessa levada E nesse clima você vai se apaixonar É no batuque do meu sambar Vai bater palma e não vai mais querer parar Vai sacudir até o dia clarear E nesse clima você vai se apaixonar É no batuque do meu sambar Vai bater palma e não vai mais querer parar Vai sacudir até o dia clarear 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 Ai que saudade que eu tô Eu já cansei de ficar Eu vou sair, eu vou cair, é na gandaia Se quiser me acompanhar, deixa uma roupa e vê se não se atrasa Ai que saudade que eu tô Eu já cansei de ficar Eu vou sair, eu vou cair, é na gandaia Se quiser me acompanhar, deixa uma roupa e vê se não se atrasa Que hoje é festa, eu vou tomar uma gelada Amor não leve a mal, mas isso me acalma Um bate-papo com bagagem não dá nada É só me acompanhar e fico comigo nessa levada E nesse clima você vai se apaixonar É no batuque do meu sambar Vai bater palma e não vai mais querer parar Vai sacudir até o dia clarear E nesse clima você vai se apaixonar É no batuque do meu sambar Vai bater palma e não vai mais querer parar Vai sacudir Vai sacudir até o dia clarear Vai sacudir até o dia clarear Vai sacudir até o dia clarear